Olá, amigos do Facilitando a Acupuntura! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui atendendo a pedidos para falar um pouco da acupuntura no tratamento do hipotireoidismo. Você tem problema de tiroides? Quer saber se a acupuntura pode ajudar no caso de hipotireoidismo? Então esse vídeo é para você! Vem comigo! Muito bem, pessoal! Fiz uma enquete no meu Instagram e já convido vocês aqui para seguirem a gente lá, Facilitando a Acupuntura. A gente tem dicas todos os dias de medicina chinesa. E nessa enquete, um dos assuntos que apareceu como pedido dos meus alunos foi para falar um pouquinho sobre o hipotireoidismo e se a acupuntura, se a medicina chinesa tem alguma ação, tem algum benefício para o paciente que sofre desse mal. Se você não sabe o que é hipotireoidismo, eu conto para você. No nosso corpo a gente tem uma glândula que se chama tiroide e ela fica localizada aqui no nosso pescoço. A tiroide é responsável por grande parte do funcionamento do nosso metabolismo. Então sono, digestão, vontade de fazer coisas no dia a dia, ganho de peso, perda de peso e assim vai. Montes e montes de coisas. Controla o crescimento das unhas, crescimento do cabelo. E a pessoa que sofre de hipotireoidismo vai ter um problema na produção dos hormônios da tiroide, que são T3 e T4. Ou seja, não produz hormônio suficiente para manter o metabolismo funcionando de forma adequada. Quais são as consequências do hipotireoidismo? Então de não produzir os hormônios T3 e T4. Sonolência, ganho de peso, queda de cabelo, as unhas vão ficar fracas, as articulações vão ficar inchadas, principalmente no início da manhã, no começo da manhã. E são sintomas que vão deixando a pessoa deprimida ao longo do tempo, porque ela não tem energia para nada. E aí normalmente o tratamento pela medicina ocidental é a reposição de hormônio. Alguns tipos de hipotireoidismo tem cura, outros a pessoa, como a gente brinca na medicina ocidental, casa com remédio. E aí por conta dessa história do casa com remédio, quem gosta de medicina alternativa ou complementar, como vocês queiram chamar, começou a surgir aí a dúvida se a acupuntura pode substituir a medicação, se pode resolver o problema do paciente com hipotireoidismo. Para esse tipo de vídeo, a gente está falando aí de uma doença tão conhecida da medicina ocidental, eu fui me basear em artigo científico, porque a gente não pode chegar aqui tirando ou colocando remédio em ninguém, só se você for médico endocrinologista, que é o especialista dessa área. Se você não é médico ou não é endocrinologista, o que você pode fazer é pesquisar, ter uma base científica daquilo que pode ser feito e caminhar junto com a ciência. Peguei três artigos científicos, dois deles citam pontos de acupuntura, um deles não cita pontos de acupuntura, mas todos eles falam que a acupuntura ajuda a regular os níveis de T3 e de T4, que são os hormônios produzidos pela sua tiroide, e também regula um outro hormônio do eixo da tiroide, que é o TSH. O primeiro desses artigos, e eu vou pedir para a Maia gentilmente deixar na descrição do vídeo o link para que vocês possam ler o artigo na íntegra, o primeiro desses artigos pegou uma pessoa de 24 anos de idade, diagnosticada com hipotireoidismo, e fizeram acupuntura nessa pessoa religiosamente uma vez por semana, por três anos, para poder regular os níveis de hormônio dessa pessoa. Foi bem sucedido? Segundo o artigo, foi bem sucedido. Eles usaram 16 pontos, e eu não faria isso com a Maia num vídeo aqui, pedir para ela colocar os 16 pontos, porque é muito ponto. Mas para você que tem interesse em saber quais foram esses pontos, estou até com a colinha aqui, gente, que é muito ponto, também não decorei. Mas você coloca só escrito para mim, por favor, aqui no cantinho, os pontos que eu vou citar. Então usaram VG20, VB20, VG14, E9, IG4, bexiga 15, bexiga 20, bexiga 23, VG4, VC6, VC4, BP9, E36, BP6, R3 e F2. E esses pontos estão relacionados aí, gente, a grande maioria deles, ao baço, que é um dos órgãos que cuida do nosso sistema endócrino, e estão relacionados alguns aí ao rim. Tem ponto de fígado, tem ponto de vesícula, mas os dois órgãos mais responsáveis, né, que tem a prioridade aí na responsabilidade do sistema endócrino, são o baço e o rim. Depois eu faço outro vídeo para poder explicar por que o baço e o rim. Então usaram esses 16 pontos todas as semanas durante 3 anos e conseguiram a normalização da produção de T3 e T4. Aí esse artigo foi reproduzido num homem de 39 anos por 3 meses, e desses 3 meses houve aí um melhor equilíbrio da produção dos hormônios T3 e T4 também. Então esses artigos, eles estão falando aí, gente, da produção de hormônio propriamente dito. Então assim, usando esses pontos, usar os mesmos pontos nos dois artigos, a gente consegue melhorar a produção de hormônio, normalizar a produção de hormônio desse paciente. Então um fizeram por 3 anos, o outro fizeram por 3 meses, e aí a gente teve essa conquista aí de uma tiroide normal. Nesse segundo, onde isso era por 3 meses, disseram que até o momento que escreveram o artigo, que estava tudo bem, que o paciente estava ali, normal, sem medicação. Aí o terceiro artigo que eu fui ler para vocês, eles falam, existe uma melhora na produção de hormônio, mas quando você interrompe a acupuntura, os hormônios voltam a se desequilibrar, então a acupuntura, nesse sentido, ela vai servir para diminuir os sintomas causados pelo hipotiroidismo. Então, se vocês forem me perguntar, na minha prática clínica, eu tenho bastante paciente com problema de tiroide, e eu nunca oriento remover o remédio para trabalhar só com a acupuntura. Por dois motivos. O primeiro deles, gente, é que nem sempre o paciente consegue ir toda semana no seu consultório para o resto da vida. E a tiroide é uma glândula muito sensível. Se você passa estresse, se você leva susto, se você passa uma semana dormindo mal, ela pode desregular. E se esse for um período de pausa no tratamento da acupuntura no consultório, o seu paciente pode ter aí uma glândula desregulada, começar a sentir sintomas que você não vai conseguir controlar isso tão fácil. Então, esse é um dos motivos. O paciente não conseguir ir toda semana. O segundo motivo, gente, ele pode ser aí financeiro, né? Será que o seu paciente consegue arcar com uma sessão de acupuntura toda semana? O que sai mais barato? O tratamento medicamentoso ou o tratamento natural? É lógico, né, gente? A gente está falando aqui de situações gerais no nosso país, a realidade do Brasil, onde nem todo mundo tem acesso a um tratamento com acupuntura. Então, isso também tem que ser relevante. Além disso, gente, a gente tem que pensar também que o paciente com problema de tiroide, ele precisa de exames de sangue para poder comprovar que aquele hormônio está nos padrões de saúde, que levam ele a ter saúde. Então, pensa comigo. Se você não é um profissional que pode prescrever um exame de sangue, pelo menos um exame aquela 2 ou 3 meses, e você não pode checar como é que está o hormônio do seu paciente, ao invés de você estar fazendo bem, você pode estar fazendo mal. Então, para encerrar esse vídeo, vamos trabalhar os sintomas, vamos melhorar os sintomas, e quem sabe conseguir manter esse paciente em doses baixas de remédio, com menos química, mas mantendo o tratamento ocidental, mas ao mesmo tempo com todos os benefícios que a acupuntura pode trazer. Então, eu vou falar alguns pontos que podem ajudar, e aí a Maia vai me ajudar nesses pontos. Então, uma das coisas que acontece demais num paciente com hipotireoidismo é a retenção de líquido, tanto nas articulações, como no corpo de forma geral. Para esse sintoma, eu vou pedir para a Maia colocar aí para vocês os pontos VC3 e BP9. VC3 e BP9. Outro sintoma que pode estar acontecendo nesse paciente é o cansaço, se sentir muito esgotado ao longo do dia. Para esse sintoma de cansaço, vou pedir para a Maia colocar aí para vocês dois pontos também. o VG4 que está nas costas e o VG20 que está no topo da cabeça. Então, VG4 nas costas e VG20. E esses pontos podem ser tratados com pequenos tapinhas, de 1 a 3 minutos de tapinhas no VG20 e depois lá no VG4 também nas costas. Vai tirar o cansaço. Agora, se o seu paciente está sofrendo aí de muita unha quebradiça ou muita queda de cabelo, vou também passar dois pontos para vocês. O F2 e o F3 vão ajudar a crescer mais forte essas unhas e diminuir a queda de cabelo no paciente que tem hipotireoidismo. Se vocês acham esse assunto, o hipotireoidismo, relevante e querem saber outros pontos para outros sintomas, comenta aqui para a gente, se inscreve no canal que eu faço outros vídeos. Mas o mais importante é você saber, não existe segurança em remover o tratamento da medicina ocidental, um tratamento medicamentoso, para substituir com a acupuntura, mas existem indícios científicos, comprovações científicas de que existe a possibilidade de diminuir a quantidade de hormônio que se toma, de manter um tempo sem medicação, mas principalmente de amenizar os sintomas. Espero que esse vídeo tenha sido útil e a gente segue na próxima semana com outras novidades, outros assuntos para vocês. Um beijo grande, pessoal, e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!